E olha, hoje pela manhã, mães de crianças autistas realizaram um protesto em frente à Prefeitura Municipal de Três Lagoas, invidicando auxiliares pedagógicos nas escolas municipais. Isso porque, desde o início, aliás, desde o retorno presencial das aulas aqui em Três Lagoas, as crianças com espectro autista não voltaram para as salas de aulas porque elas necessitam, então, de ter essa auxiliar de dentro da sala de aula. E como esses auxiliares não estão nas salas, as crianças não puderam retornar às salas de aula, que é muito importante esse retorno, né? Vamos ver. E por falta de auxiliares pedagógicos nas escolas do município, várias mães se reuniram na manhã desta sexta-feira em frente ao Paço Municipal de Três Lagoas para reivindicar essas melhorias e, claro, reivindicar o que os filhos também têm direito. Nós estamos aqui com a Nadir Vilalva, vamos conversar com ela um pouquinho, que é presidente, inclusive, da associação Fazendo a Diferença no Autismo. Nadir, conta para a gente um pouquinho sobre o intuito desse protesto hoje aqui. Olha, nosso objetivo principal, o que despertou realmente nas mães falar para nós, ó, vamos para a rua, foi a questão da falta de auxiliar pedagógico em sala de aula. Esse auxiliar pedagógico, ele está sendo contratado agora para algumas crianças, então várias crianças estão fora da escola até hoje, ou estão na escola de forma que não deveria. Então, a questão de... eu falo assim que é um pouquinho de falta de respeito com as crianças, porque elas têm o mesmo direito das outras. Se a aula começou há duas semanas, eles têm direito de estar na escola há duas semanas. O que a gente precisa é dessa figura do auxiliar pedagógico. É nos oferecido, apesar de a lei dizer que é mão de obra preparada, mão de obra especializada, é nos oferecido estagiárias. Nós aceitamos as estagiárias, não tem problema, desde que elas sejam treinadas. E isso não vem acontecendo. Nadir, e essa não é a primeira vez que vocês fazem protesto aqui em frente à Prefeitura, é isso? É, nós fizemos um protesto em frente ao CEMEC, no sexta-feira, há uma semana, né? E a gente ainda não teve retorno sobre isso. E a gente... o nosso objetivo também é para que isso nunca mais volte a acontecer. É para que... a gente conversou, conversou, não adiantou. Então, para que sempre tenha essa... o autista, ele precisa de planejamento, organização. Então, eu preciso explicar para vocês. O autista chega lá, ele não sabe... a mãe está tensa, porque ela não sabe se ele vai ficar na escola, se tem auxiliar, se a diretora vai permitir que, então, ela fique com o filho, as mães que podem. É uma incerteza total. Isso desestabiliza o autista. Quando o autista faz assim, ele está se estabilizando. Então, essas coisas que acontecem, que desestabilizam. Isso pode gerar uma crise, entendeu? Então, preciso de um planejamento. A primeira vez que vocês estiveram aqui, houve já uma conversa entre a Prefeitura e vocês, da Associação Fazendo a Diferença no Autismo, para tentar resolver esse problema? Não. Na verdade, estão havendo conversas individuais com as mães. Somente tratando dos problemas individuais. E não está sendo tratado o problema como um coletivo. Tá certo, Nadia. Muito obrigada pela sua entrevista. E como vocês podem ver, as mães estão aqui com cartazes. Vou pedir até para que mostrem os cartazes aqui, né? Autistas de Três Lagoas não têm atendimento. Autistas precisam de Iaba. Enfim, e nós vamos conversar agora com uma mãe que está aqui presente, né? Para saber da necessidade desse protesto hoje aqui, né? Como é seu nome? Margarida. Margarida, você está hoje aqui, claro, defendendo uma classe, porque você, como mãe, vê que o seu filho necessita desse atendimento no colégio. Sim, as nossas crianças estão realmente sem acompanhantes. Igual a gente fala, a gente não precisa de uma babá. A gente precisa de uma pessoa que venha auxiliar os professores a dar uma educação melhor, um estudo melhor para as nossas crianças desenvolverem, principalmente na leitura. Então, realmente, nós estamos sem esse acompanhante. A gente precisa, é lei, na verdade. Então, a gente quer que, realmente, todo mundo abraça essa causa, vê com os olhos diferentes para as nossas crianças. Tem que existir a inclusão, tem que existir os profissionais adequados para atender as nossas crianças, né? Porque, realmente, está complicado. O meu filho já começou o ano letivo, está sem auxiliar, né? Está sem seu acompanhante. Então, está muito complicado para todos nós. Você, como mãe, sente a necessidade disso, né? Sim, com certeza. A gente sofre sozinha em casa, né? Porque, se chega na sala de aula, você acha que está ali a pessoa esperando o seu filho para acompanhar, para atendê-lo. E, infelizmente, nós não estamos tendo. Está certo. Muito obrigado. Está aí a preocupação das mães, então, quanto a esse tema tão delicado que está sendo abordado nesta manhã aqui na cidade de Três Lagoas.